Olá amigos e amigas, faça diariamente ao despertar afirmações positivas de alegria e de vitória, procurando construir em torno de si um ambiente de serenidade e de harmonia. Aprenda a sorrir de coração para todos, parentes, amigos, conhecidos, de tal forma que baste a sua presença para que a alegria penetre no coração das criaturas que lhe chegam perto. E verifique a felicidade que isto lhe causará. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes. Jesus te ama! Música 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 Tchau.